Alô galera, ForteCast na área, Lexi Lion na área, Lexi Lion ForteCast, estamos aqui, passando aqui no Projac, aonde a Globo Lixo de Televisão, junto com o Governo do Estado, junto com a Prefeitura, está tentando destruir a reciclagem, vendo que eles tinham que nos ver como utilidade pública, certo? Utilidade pública, tá, quem é criminoso, beleza, vai lá, fiscaliza, é criminoso, beleza, beleza, mas eles querem não, eles querem chegar botando pressão, tratando qualquer um como marginal, isso é o Governo do Estado, isso é a Prefeitura envolvida, e a Globo chega logo após eles chegam, quase junto, um minuto depois, como é que pode, né? E chega entrando e tratando as pessoas com arrogância, como se as pessoas que estivessem lá fossem bandidos, e eles ainda nem olharam para ver se tem ocorrência ou não. Isso aconteceu no Ferro Velho de Amigos Meus, aonde o dono falou, olha só, estão filmando, então, se ir para o ar de uma forma errada, vai ter processo, aí uma pessoa da Polícia Civil foi lá e falou, não teve ocorrência nenhuma aqui, mas eles chegam primeiro acusando, e você tem que provar inocência, mas mesmo quando tu prova, primeiro ele faz é assassinato de caráter, vamos dizer, assassinato de caráter, isso é a Globo Lixo, junto com o Governo do Estado e com o Governo aí do Rio, Prefeitura, Governo do Estado, Esquerda, tudo querendo detonar a reciclagem. Claro, né? Temos a Amazônia, beleza, a Amazônia, tem minério abessa para arrancar lá, né? Vamos destruir a Amazônia? Aí depois fala que é o Governo Federal que quer destruir a Amazônia. Quando o Governo do Estado quer destruir a reciclagem, um serviço público, uma coisa que é bom para a natureza e é bom para o país e gira a economia, mas esse que é o problema deles, a economia ser girada. Aí como é que cai, como é que se derruba um governo se a economia continuar andando? Aí é complicado, né? Então que se dane empresário, que se dane qualquer um. Vamos voltar ao poder pelo poder e vamos fazer o que tiver que ser feito. desempregando funcionários de ferro velho, que a maioria moram em comunidades, e o ferro velho que afastam eles do crime, dando trabalho para eles. Mas é isso que a Globo Lixo quer. Quando ela chega é para fazer reportagem ruim. Quando a reportagem é boa, tu vê na cara dela que para ela foi ruim. Então ela gosta de merda. Então vamos dar uma andada por aqui, vamos ver se tem alguma coisa aqui de interessante para a gente ver. Entendeu? Vamos preservar a Amazônia. Ah, o ferro velho não é utilidade pública. Não tira as coisas que não tem mais uso da rua para voltar a ter uso através da reciclagem. Então, donos de ferro velho são criminosos. São tratados como criminosos, são tratados como bandidos. Pelo governo do estado, pelo governo da prefeitura, que é pela prefeitura. Tudo isso pelo poder. Então vamos continuar andando aqui. Esse aqui é o Projac. Já até fiz figurações para a Globo no passado. Fiz figurações. Não sabia a manipuladora que ela era. E a entrada das figurações era aqui. Essa era a entrada da... Era aqui no quadro. Entrada das figurações. Tá vendo? E aqui temos vários carros parados na beirada. Não sabemos se é Uber ou se é de funcionários da emissora. Entendeu? Então vamos continuar fazendo aqui, dando uma olhada, fazendo esses documentários. E analisando aqui, é o Projac. Os supremos globais. Entendeu? Que tá doido que volta à esquerda para voltar a mamata. E vamos que vamos. Seguindo em frente. Só dando uma olhada. Depois a gente volta fazendo outras coisas. Rede. Lixo de televisão. Globo lixo. Todas as matérias lixo estão lá. E quando eles... Vê que a firma é lícita... Bate... Bate um... Um desânimo na cara deles. Assim que funciona. Então vamos dando uma olhada. Aqui no Projac. Isso aqui é... É Globo lixo. De manipulação. Cadê? Aquelas vigas da perimetral. Cadê as câmeras que não vigiam? Cadê? A Supervia. Cadê as câmeras da Supervia? Que não vigiam? As câmeras da Supervia. Que não vigiam. Mas quando o trem... Ele dá problema no meio da... Lá da via lá. Do trem lá. É... Rapidinho. Setor de monitoramento. Vê. Aí não vê. O furto de cabo. É incrível. Impressionante. Aí o funcionário que vai lá. Não precisava de ir lá e se identificar. Sou eu. Eu que sou o funcionário. Que vi. Constato. Assino. Normalmente em firmas. Já vi firmas falidas. Que não tinha vigia. E quando botou vigia. Foi pior. Entendeu? Então vamos ver direitinho. Quem vigia os vigilantes? Quem vigia os vigilantes? Entendeu? É complicado. Aí sai a matéria ontem. Lá de Ferro Velho. Não. A gente tem que vigiar o empresário. Não os ladrões. Temos que vigiar os empresários. Não os ladrões. Fica mais fácil pra gente fazer assim. Cadê as câmeras da Supervia? De vigilância? Se ela é uma concessão. Pública. Se ela não tá conseguindo bancar. Essa concessão. Com. Perfeição. Com competência. É melhor que ela deixe. Pra outra pessoa fazer isso. Não ficar jogando isso pra cima do. Do reciclador. Do dono de Ferro Velho. Da reciclagem. Pra poder abaixar preço de concessão. Aí fica complicado. E cadê os investigadores? O. Um policial civil. Deu entrevista um dia desse. Ah. Ela só fala que a gente. Depois de 40 dias do problema. Então fica. É. Impossível da gente poder. É. Fazer a investigação. Assim é mole. Né. Ó. Fui roubado. Depois de 40 dias. Eu falo que fui roubado. E quero ser ressarcido do roubo. É assim que funciona? É assim que funciona? Não tô entendendo. Fui roubado. Ah. Depois de 40 dias. Dou parte do roubo. Aí sim. Aí eu vou ser ressarcido. Ser ressarcido do roubo. É isso que eles querem. Ser ressarcido através da concessão. Do preço menor da concessão. Aí ó. Rede Globo de televisão. Isso aqui é o Projac. Isso é o Projac. Globo lixo. Que tá aí junto com... A esquerda. Junto com esse povo aí. Tentando de roubar a economia. Tentando de roubar a economia. Pra esquerda voltar ao poder. E a mamata voltar. É acontecer. É igual combustível. O governo executivo. O governo federal. O Bolsonaro foi lá. Fez o acordo. Abaixou o imposto. Federal. Falou. Não. Pode baixar aí que eu banco. Ele bancou. Beleza. Aí o que que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Muitos lugares aumentaram o pedágio. Aí o governo do estado ali. A prefeitura. O governo do estado vai ali. Aumenta o pedágio. Abaixou o combustível. Aumentou o pedágio. Quantos milhares de carros passam pelo pedágio todos os dias. É complicado. Forte cast na área. Lex lá é na área. E vamos que vamos. Pra cima deles. Porque reciclador. Dono de ferro velho não é marginal. Não é ladrão. É trabalhador. Se vocês achar o que seja. Já é problema de vocês. Mas vamos respeitar. Vamos respeitar o trabalhador. Vamos respeitar o trabalhador honesto. Vamos respeitar. E vamos vigiar. Lá. Na fonte. Tantas câmeras que tem por aí. Vocês não conseguem vigiar nada. Como é que funciona isso? Como é que funciona isso? O via. Não sei o que lá. Os trens aí. Como é que funciona? Cadê as câmeras? Cadê os monitoradores? Uma câmera de monitoramento. Cadê a segurança da supervia? Pra tá vendo essas coisas. Cadê? A gente não tá vendo isso. Por que que vocês só falam depois de 40, 45 dias? O que aconteceu? Por que que o cara que constatou aquilo? Não assina embaixo o que foi ele que constatou? Segundo um agente aí da polícia civil aí numa entrevista aí, a Globo, que a Globo não gostou muito, falou, agora vai ser diferente. Agora quem constatou vai ter que assinar embaixo. Vai ter que aparecer e falar, fui eu. Entendeu? Falar? Palavra só vale? Entendeu? Falar online? Nem presencial? Agora vai ser presencial. Então vamos lá. Quem vigia os vigilantes? Forte cast na área, Lex Lyle na área e fim de papo.